Deputados receberam 175 milhões de propina em 20 anos. Nesse período, segundo planilha a que o Media News teve acesso, os pagamentos ilícitos teriam chegado nesse valor quase 180, mais de 175 milhões de reais. O documento teria sido encaminhado à Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco, chefe do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E foi encaminhado na data de 27 de março deste ano. Riva afirma que há documentos como comprovantes bancários e notas promissórias que podem provar os repasses ilícitos. Ainda não se sabe se a proposta de delação premiada foi aceita. E aí tem uma outra informação. O ex-deputado José Riva diz o seguinte, de que não se trata de uma delação premiada. Ele tem feito revelações às autoridades e, em função dos desvios que ocorreram, estaria se discutindo o que é que vai ser devolvido, o que é que vai ser ressarcido aos cofres públicos. Ele não admite que estaria em negociação de uma delação premiada. Mas, por estar colaborando com a Justiça, deve ter, pensa, com certeza, deve estar trabalhando para conseguir alguns benefícios em relação a isso. E uma outra informação que foi divulgada pelo portal Gazeta Digital, pelo jornal A Gazeta, neste final de semana, foi a seguinte. Também uma declaração atribuída ao ex-deputado José Riva, dizendo que o conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo, teria desviado, não dos cofres públicos, já estava desviado. Mas ele teria desviado o destino de uma determinada propina. A propina seria para ser distribuída para alguns agentes públicos, provavelmente deputados à época. E aí, esse dinheiro, pelo menos uma parte dele, teria sido utilizado para a compra da cadeira que Sérgio Ricardo passou a ocupar lá no Tribunal de Contas. E José Riva já tinha dito o seguinte. Olha, essa cadeira aí custou 15 milhões de reais com o conhecimento do ex-governador Blairo Maggi. E aí, José Riva também diz o seguinte. Que essa prática aqui, de pagar mensalinho, vantagens indevidas para deputados, passou aí por três governos. Se começou lá no governo Dando de Oliveira, passou por Blairo Maggi e pelo de Silvão Barbosa. E aí, José Riva também diz o seguinte.